Bom, professor, só contextualizando um pouco o objetivo da Reconversa aqui, no projeto final estou escrevendo sobre como é que está a situação atual do relacionamento Universidade de Empresa, só que no departamento de Engenharia de Produção, exatamente, e aí o objetivo é ter uma visão geral da experiência de professores nas atuais relações, por quê? Porque em 2004 teve uma lei de inovação, 2009 foi criada a AGIR, então ver como é que a UF está se reorganizando para essa nova realidade, né, conhecimento, então o objetivo é explorar suas experiências e sua visão de como é que isso funciona lá no departamento E aí uma coisa, eu tenho um conjunto de perguntas aqui já para direcionar a nossa conversa, mas é livre? Deixa eu tentar, eu acho que essa resposta é uma resposta relativamente amadurecida pelas razões que eu já apresento, então se você quiser eu já posso falar um pouco sobre isso, mas depois você vai perguntando e a qualquer momento você me interrompe também Tá bom, deixa eu só dar um parênteses importante aqui, é que alguns professores, quando eu falo em relação de universidade e empresa, empresa é um termo utilizado na literatura de forma geral, mas eu estou considerando não só empresa e empresa, pode ser empresa capitalista, pode ser ONG, pode ser instituição do governo Cooperativo Exatamente, qualquer cliente externo, vamos dizer assim, só para deixar isso a par e a gente vai lá, e uma outra coisa importante também é que o meu objetivo vai focar nas relações existentes de 2011 para frente Para ver o quadro mais atual mesmo Tá, tá bom Mas vamos lá Tá, acho que a primeira consideração é essa, acho que assim, a minha visão é uma visão um pouco mais de longo prazo, assim, não de prazo, mas que vai ajudar a gente a entender o contexto onde todas essas coisas surgem, né A rigor hoje, a política pública, desde 2003, ela tem sido de incentivar alguns temas que são, que merecem recursos públicos favorecidos e que se constituem, portanto, numa certa estratégia nacional Então a inovação foi percebida como um diagnóstico pelo distanciamento entre a empresa, né, eu gostei do preconceito porque assim mostra que a gente vai tratar aí qualquer relação entre uma sociedade organizada de alguma forma Quer dizer, a organização pode ser uma organização produtiva, né, formal, com muitos recursos e tudo mais, eventualmente até transnacional, não há nenhum preconceito Mas ela também pode ser uma organização mais apropriada a soluções de território, né, como cooperativas, como outras iniciativas associativistas E que tem aí muitas vezes conhecimento acumulado, tradições orais, né, mestres do saber tradicional disponíveis na população e podiam ser melhor aproveitados por iniciativas, né A questão da inovação, ela é quase que uma porta de entrada no capitalismo internacional contemporâneo Quer dizer, sem a chave da inovação, dificilmente qualquer forma de organização social vai sobreviver muito tempo no capitalismo contemporâneo E como assim o desenvolvimento brasileiro é o somatório de tudo isso, a gente não pode andar em saltos e parar e tudo mais Então essa é a razão dessa política pública, meu juízo, que você está aí estudando Agora vamos estudar o caso particular Você tem toda razão, um conjunto de leis foi promulgado As instituições hoje, elas estão trabalhando muito mais próximas, sabe, Vinícius? A FINEP, o BNDES, o INEP, o NPI Instituições do Sistema Nacional de Inovação, elas hoje estão formando um arranjo sistêmico Isso demora mesmo Não é em um ou dois anos que a gente vai ver florescer num jardim fértil A coisa é pedregosa, ela exige muita dedicação E o Estado Nacional não está preparado hoje com recursos humanos para ter esse olhar muitas vezes As pessoas às vezes têm um olhar muito burocrático, ou então muito defensivo Muito voltado para o seu individualismo, na verdade, para os seus interesses individuais O que é muito compreensível Mas a rigor Portanto a gente tem aí um conjunto de leis que foi amadurecido E o arranjo institucional avança Agora, por que que alguns núcleos de conhecimento e de competência reconhecidos Não têm sido mais protagonistas no processo de construir isso do lado da universidade? Porque, veja bem, foi tradição do Sistema Nacional de Inovação durante os anos 90 Usar os braços e supor que todas as iniciativas competentes e eficientes Deveriam vir no ambiente de mercado Era um predomínio dos mercados, etc, etc Com a crise de 2008 Ficou absolutamente clara Que os Estados têm um papel importantíssimo nisso Só que o Estado brasileiro, de uma maneira geral, não está preparado para responder Ativamente as demandas da sociedade A gente está vendo o que está acontecendo lá fora, né? Então, isso faz com que haja também aí uma certa inércia histórica Que faça com que demore, etc, etc Está tudo certo? Só que eu espero a vontade Fica à vontade Então, o papel da UF Bom, nós aqui administramos no BNDES Eu tenho aqui esse chapéu E eu aqui administro Durante um tempo Um fundo para tecnologia chamado FUTEC O FUTEC Ele é um fundo voltado para a integração entre empresa, universidade e mercado E aí ele se propõe a dar recursos não reembolsáveis para a universidade Diretamente, não reembolsáveis Precisa devolver para a universidade Eles saem dos lucros do BNDES Já são tributados São recursos livres Canalizáveis Não reembolsáveis Precisa devolver Então, na universidade eles vão alimentar grupos de pesquisa Focados em processos, em produtos inovadores Que estejam sendo desenvolvidos para responder uma solução empresarial Então, esse é o arranjo desejado Quer dizer, em tese As empresas, por estarem imersas em um ambiente competitivo É esperado que elas respondam com demandas de inovação Mas não é isso que a gente vê Nossos empresários são muito atrasados Então, cabe à universidade Com um certo papel de liderança A UF Ela tende a assumir um maior papel nisso Por contra da iniciativa da Petrobras A Petrobras, ela precisa de Estoque de engenheiros que vem sendo produzido Alguma pesquisa interessante que a gente está discutindo entre os professores A gente tem discutido muito isso Essa questão do número de engenheiros e tudo mais Mas a realidade é que a Petrobras vai recrutar muita gente da UF A indústria naval também Em Niterói vai ter uma voz extraordinária E o norte fluminense Então, assim, como a UF é uma referência para todo o estado do Rio de Janeiro Nós temos um papel importante ali na escola de engenharia De formar pessoas para a indústria Engenheiros bem qualificados para desenvolver aí o nosso petróleo E outras cadeias que vão se desenvolver juntos Então, a UF naturalmente era levada a ser um centro formador de mão de obra com excelência Isso tem sido um passado glorioso para nós, todos da escola de engenharia Porque valorizou o trabalho do professor Até antes desse ciclo de prosperidade Nós já tínhamos encontrado coletivamente ali De forma associativa também Uma solução para isso E essa solução é uma solução que funciona Ela está crescendo, ela está sendo reconhecida A Petrobras tem feito investimentos e tudo Eu acho que a tendência Do ponto de vista dessa relação, desse movimento histórico recente Para a inovação Comunicação para a inovação Tem muito a ver com as outras engenharias E menos a ver com a engenharia de produção Eu acho que a engenharia de produção não vai capturar Em igual magnitude A necessidade de formação de mão de obra de engenharia mecânica De engenheiros elétricistas De engenheiros civis Então O que não é ruim também A gente pensando como escola de engenharia é muito bom Quer dizer, o engenheiro de produção O professor de engenharia de produção Tendo ali como papel também Transmitir conhecimento para os outros departamentos E ajudar eles a gerir melhor E a se tornar engenheiro mais completo É muito importante Hoje as técnicas de gestão de produção São usadas por qualquer engenharia Então É uma ferramenta como outra qualquer Do ponto de vista Da inovação Eu vou contar uma experiência que eu tive aqui no Funtec Uma experiência hoje que está aprovada Está em liberação Portanto ela é pública Toda vez que é aprovada Está na pública É uma experiência de um grupo Lá da Universidade de Santa Catarina O professor Antônio Augusto Na escola de química Onde é ele, a esposa dele e outros amigos Desenvolvem projetos inovadores Que eles vendem, entre aspas, para as empresas Então eles têm um caso exitoso Com acoteminas Acoteminas, como todas as indústrias lá em Gumenau Têxteis, elas têm problema de influentes líquidos De poluição com influentes líquidos Contaminantes químicos Inorgânicos, orgânicos Então é muito problemática O cluster de Blumenau De maneira que o que eles entenderam É que eles dispunham ali De ferramentas já disponíveis com eles ali Para poder propor soluções simples E aí difusões também muito triviais Eles fizeram um piloto lá na Acoteminas Hoje a coisa vai para frente Em todas as outras plantas da Acoteminas Aquilo vai ser licenciado Como propriedade intelectual E vai seguir a risca Todo o manual que a gente deseja Quer dizer, a relação entre empresa Universidade Os pesquisadores vão começar A ganhar dinheiro daqui a pouco Que vão colecionar debaixo de si Uma carteira De ativos intangíveis De propriedade intelectual Que vão render para eles Fluxos de caixa Decorrente de licenciamento Então é uma bela forma de enriquecer É uma bela forma de enriquecer Nós temos toda oportunidade no mundo agora Engenheiros de produção Na minha avaliação hoje E aí professores e Alunos Poderiam estar nesse momento Se organizando É isso que eu tenho provocado Lá nos meus colégios Se organizando Para tentar dar tratos à bola De oportunidades Que poderiam ser criadas Porque nós temos Uma visão mercadológica De business plan O professor de engenharia de produção Tem condição De sozinho Ou em grupo Produzir business plan De excelente qualidade Tudo começa ali O funding E o quadro de uso e fontes Então Dessa maneira A gente tem Agora tem que perceber As oportunidades Os desafios E tem que sonhar O resto é fácil Tendo business plan E aí o que acontece Muitas vezes a disponibilidade tecnológica Não está ali No engenharia de produção Então o professor de engenharia de produção Tem que buscar A competência tecnológica Ele vai encontrar Provavelmente dentro da UF Na área biomédica Não no departamento De engenharia de produção Mas em algum lugar Na fronteira tecnológica Mal ou bem A UF Hoje tenta acompanhar Nós temos gente aí Acompanhando tudo Na área biomédica Que é grávida de implicações De inovação Puxa vida Quanta coisa da saúde brasileira Demanda de inovação De engenharia nacional Na área médica É complicado Que tem o lobby Das coisas Do lado da patente Blá 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 Não importa Então vamos para a inconstância civil Vamos tentar pensar Máquinas e equipamentos Customizados Já existem empresas Fazendo isso Empresas exportadoras Pequenas e médias Tem isso também Se a gente não produzir Capital nacional Como é que a gente vai Daqui a pouco Então a gente tem que produzir Novas elites brasileiras Então o professor de engenharia de produção Ele tem como função Despertar isso De seus alunos Eu acho que muito mais Porque nós somos muito ocupados Todos nós ao seu jeito Nós já damos curso Na nossa vida Então entregamos Uma boa parte do nosso tempo Nessa construção De novas gerações De mão de obra qualificada Então é difícil Solicitar também Dos professores Agora existem professores Eu cito Não tem professores Que tem bastante Eu cito por exemplo O caso da Elaine A Elaine é uma professora Que está entrando agora No departamento E ela me procurou Para desenvolver iniciativas Em economia solidária E economia solidária É a mesma que o Leonardo Você chegou a conhecer o Leonardo Que fez o passeio de bicicleta Não Ficou 11 meses O pai e a mãe dele Estavam me olhando até toda A Maria Helena Meu padre Eu também O menino sumiu de bicicleta Não sumiu não Eu resolvi dar um passeio De seis meses Porque viu no meu curso Aquele filme Diário de motocicleta Olha o perigo da gente Já viu esse filme? Chegou errado Ele viu aquele filme E falou Eu vou repetir esse bicicleta Então Léo Vamos fazer o seguinte Se você está afim É a tua decisão Vamos fazer o projeto Final de curso Vamos selecionar ONGs sociais Porque ambiental tem dinheiro Aqui no Brasil Operam 300 na Amazônia E a gente não tem Regulação nenhuma Sobre isso E aí então Vamos pegar As sociais Que essas estão na Pinaíba E vamos tentar Fazer uma tipificação Cara, ele me voltou Com experiências riquíssimas Da coisa Foi uma experiência De vida pra ele Foi muito tocante O Emanuel e a Denise Participaram da banca Eles estão aí Pra poder lembrar Legal Essa é a verdade Portanto Existem possibilidades enormes Da gente desenvolver Pesquisa Estudos Consultoria E eu acho Que empreendedorismo Associativista também Eu vou citar aqui Um exemplo Da parceria carioca Que é uma loja De roupa Que é no Rio de Janeiro Onde ali trabalha Um grupo de empreendedores Que se associa Com estilistas E que manda Esses estilistas Nas comunidades E ali eles descobrem Artesãos Fazendo bolsa Descobrem gente Com soluções criativas Com cores Com coisas Com padrões Com soluções novas Eles pegam aquele conceito Dão um tratamento Naquilo ali Como linha de produto Design Blá 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 Voltam para o artesão E falam assim Agora você me ajuda A organizar essa produção Porque você é o dono da bola E no sistema De put in out system Quer dizer Fornece Ele devolve Então a parceria carioca Desenvolve mercado Quem é? Cara isso vende A ponta no exterior Assim Então vai me dizer Que a gente não tem como Vender Brasil Não tem como crescer com o Brasil Agora tem que sonhar Fora do mainstream Que é Vou ganhar dinheiro Na bolsa subiu hoje A bolsa caiu amanhã A bolsa subiu Isso não vai levar ninguém A lugar nisso Isso é um bobo A vista em produtividade Não só em especulação E em realização Eu acho que cada dia mais Eu olho para as ruas E eu vejo que nós estamos Voltando uma época Que as pessoas querem Realizar coletivamente Elas querem ser mais Do que elas mesmas Com certeza Isso é urano Isso é urano Isso é a explosão De acelerador Aqui no Rio Isso é urano Urano é O regente de aquário Que é o O signo da nova era Então as pessoas Estão percebendo Nas ruas No mundo inteiro Pessoas de bem Com amor no coração Se reunindo Pacificamente Para celebrar Através de cânticos Uníssonos Onde ninguém aparece Isso é uma coisa gregoriana É muito sério E você vê A rejeição de De oportunistas De É como se a gente Tivesse construído Um novo mundo mesmo E urano Ele tem um quê De revolução Revolucionária Ao mesmo tempo Em que ele é visionário Então Eu acho que nós Estamos no momento De impregnar com a energia De urano A escala de engenharia inteira Mas quero ter atendido Até agora Você tem mais alguma coisa Aqui, né? Sim, sim Eu gostei dessa visão É bem por esse lado Que eu quero levar Eu estou fazendo O meu próprio final Usando a visão Da Alice Triple Em relação ao governo Empresa e universidade E eu estou aqui Por esse lado mesmo De fazer junto Melhorar a vida Da universidade Querer Aquela transformação social Mas O que eu estou combinando Com o Fernando É de ver exatamente Como que a gente está hoje Porque o nosso problema é A gente quer melhorar Mas a gente não sabe O que a gente está Como é que a gente está hoje A gente tem que ter Tado Exatamente Você sabe como é que eu acho Que você pode começar A fazer isso? Você vai ter um estudo pesado Sim Você vai no IBGE E veja o censo De 2010 E estuda aquele censo Você está dizendo A Pintec? Não A Pintec é o censo Tecnologia Acabou A Pintec foi feita Pela Fineb Com o dinheiro da Fineb Acabou Olha como as coisas são No Brasil, cara Não tem mais Pintec Acabou Pintec Acabou mesmo Acabou Não tem uma Pintec A última que tem A dos homicídios Fiquemos com isso É a última coisa Que tivemos E aquilo é tão desolador Que eu acho que Não repetir É até um favor Para os professores Que são observadores De maneira que Não, eu estou falando Do censo brasileiro Por que o censo brasileiro? Porque o Brasil mudou muito Entre 2000 e 2010 E muitas dessas mudanças Ainda não foram capturadas Então eu, se fosse você Dava uma olhada Você vai se inspirar Olhando Entendendo um pouco Dessas transformações Do Brasil Antes de você dar um giro Você já estudou Economia Solidária? Já foi no André Cid? Não, não Eu não estou levando Para essa vertente De Economia Solidária A questão é Justamente A universidade Ou o Triple Helix? A universidade O papel da universidade No Triple Helix A de como é que é a UF Como é que é Aqui no Brasil A gente está tratando A relação lá fora Nessa questão do Triple Helix Como é que a gente está E onde a gente deveria estar Para a gente poder Fazer a transformação Que a universidade Deveria estar fazendo Na sociedade A minha ideia é Você vai ter que nascer Muito grandes Não, não Eu acho que você tem que ter dado Sem dado você não vai levar nenhum Eu estou pegando dado Com a professora Fabiana Que ela vai estudar Fabiana Letra Isso Não, então Sobre a incubadora Sobre a relação da UF Sobre a relação da UF Que ela vai te dar A incubadora É isso que ela vai te dar Não é isso? Não só Não só a incubadora Convênios também Convênios É, não Isso convênio Doesn't mean anything Assim, temos pragmáticos Todo mundo celebra convênio Eu quero ver incubadora Eu quero ver incubadora Startup Fazer estatística da incubadora Aí tá, não tem muito Então, eu acho que é legal ter Porque tem um monte delas Que estão lá sediadas Há anos E tem que fazer uma avaliação De como está a incubadora Isso eu acho que é um ponto Você tem que fazer Tomando a UF Como um exemplo E aí eu acho que a gente Podia tentar fazer Uma varredura E isso Lá na FINEP E tentar entender É meio triste isso Mas assim Tentar entender Quais projetos da UF Foram apresentados ali Quanto que a UF Levou de recursos E pra quê Porque eu tenho a impressão Que a UF Já recebeu recursos Pelo menos por fundo Vendo de amarelo Que é um fundo Pra capacitação Das universidades Então assim Precede O triple helix Primeiro você Constituir as universidades De infraestrutura Pra que ali Ela possa ancorar a inovação Então se eu fosse você Ia também lá na FINEP Conversar E apresentava lá E ia lá Fala com o Fernando Se você não conhece Ninguém eu conheço Eu vou tentar levantar aqui O que tem de Fintech da UF É interessante pegar isso Diria que não tem nenhum Mas vou tentar Mas então A parte que eu estou Fazendo uma pesquisa qualitativa De ver as experiências Dos professores do departamento Eu queria fazer Que eu escolhi o dinheiro inteiro Só que são muitos professores E tem pessoas Que estão até um pouco assustadas De dar declarações sobre isso Exatamente Então eu estou Pelo menos esse mês Agora eu estou focando Na engenharia de produção E aí conforme eu estou conseguindo Pegando insights Nessas conversas que estou vendo Eu vejo se vale a pena Explorar um outro departamento Ou eu vou ficar nisso Fazer um projeto final E aí eu já estou pensando Em meu mestrado Eu vou desenvolver mais essa pesquisa Mas por hora Eu estou focando Nessa parte qualitativa Entendeu? E aí assim Já entrando um pouco mais No questionário Eu queria saber Se você De 2011 para cá Se chegou a participar De algum relacionamento Pela UF Se chegou a participar De algum relacionamento Com algum projeto Com cliente externo Na universidade Eu contribuo muito tempo Para a meta A consultoria Como professor Convidado Mas hoje tem gente Melhor do que eu Para ajudar eles Eu acho Eu acho que sim E ali eles são Muito empolgados São muito bons Aqueles meninos Deveriam ser cooptados Dentro de um projeto De inovação Eu falo isso Assim como Desenvolvedores De business plan E muita coisa Não tenha dúvida Que a meta consultoria Deve ser muito mais mobilizada Assim como as incubadoras Das outras engenharias A gente tem que ter Coordenação De esforço De saúde Agora tem que ter liderança Essas coisas Tem que ter liderança Eu diria assim Que o resultado Da tua monografia Se fosse isso Essa conclusão Já estava ótima É por aí mesmo Não sei se vai ser Essa conclusão Mas é por aí Que eu estou querendo enxergar O que a gente precisa fazer Para tentar melhorar Um pouco O desempenho Da UF Na engenharia de produção Eu acho também Que tinha que ser Assim uma Eu vou virar Em benchmarks Que funciona Existe uma associação De ex-alunos Da copiagem Da qual foi parte Como mestrado E que é hiperativa E ela é hiperativa Inclusive na hora De mobilizar ex-alunos Para ajudarem A empregar novos alunos Tá, mas Isso não existe hoje Hoje a gente tem O feed A gente tem Facebook A gente tem como Encontrar pessoas Ex-alunos Fazer amigos E ter um site Institucional De uma associação De ex-alunos Associação Vinícius Associação É, entendi E a ideia seria Fazer isso na UF Claro A gente hoje Tem pessoas Muito bem posicionadas Só que as pessoas Não sabem direito como De uns anos pra cá A Maria Helena Ter feito um esforço Mais sistemático De tentar entender Pra onde nossos alunos Têm ido Eu te asseguro Que muitos estão Na Petrobras Hoje Então assim Dado que a Petrobras Tem um desafio gigantesco Pra frente Dado que os nossos alunos Estão lá dentro Poxa, quem sabe Eles não nos ajudam Com entrevistas Pra gente entender Quais são as demandas Tecnológicas Não atendidas Pois é Teve uma reunião No departamento Por questão dos laboratórios Não sei se você está sabendo Dos laboratórios De ensino prático A pessoa não está discutindo isso Então Em uma reunião Que eu participei Com a sua bolsa Estudiar nesse projeto Foi falada Dessa questão De aproximação Com a empresa Universidade E eu já fiquei feliz Que estamos conversando Sobre isso Sobre essa questão De como é importante A gente saber Onde estão as pessoas Pra ir lá visitar Com os alunos Só um minutinho E eu já estou falando Daqui sozinha É uma reunião Mais uma reunião E eu já estou falando Eu já estou falando Tchau